Começou a semana Sala de Estar na Etna. Você vai encontrar sofás, chés, raques e muitas outras ideias de decoração em até 10 vezes sem juros. E você ainda ganha o Cheque Mulher, 30% do valor das compras destes produtos para usar na sua próxima visita à Etna. No mês das mulheres, o Cheque Mulher é o presente perfeito para você que gosta de design, mas não abre mão de economia.